Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Aline, eu sou professora de artes e eu vim fazer um convite para vocês. Juntar-se a mim e o professor divino de matemática na eletiva Construindo um Caminho para a Música. Vem, vem fazer parte do nosso time! Vem, vem fazer parte do nosso time! Vem, vem fazer parte do nosso time!